Você está à procura de um TS3 para jogar Mix? Claro! Então vem pra Five Mix, mano, que aqui é o seu lugar, mano. Aqui rola vários Mix e é muito bom jogar aqui, cara. Caso você queira também ser organizador, mano, só falar com o John F.P.S. que ele tá precisando de alguns membros, cara. O TS é novo, eu falo mesmo, o TS é novo, mas, cara, esse TS de Mix aqui promete, hein. Então vem pra cá, vem jogar o teu Mix, cara. Eu tô jogando aqui e só espero você, hein. Vem pra Five Mix. Salve, rapaziada, dando mais um vídeo pra vocês, mano. Pra semana não ficar sem vídeo aí, rapaziada. Trazendo uma ranqueadazinha aqui de marotagem que essa WM é muito foda. Mas primeiro eu quero falar um negócio pra vocês. Primeiramente, se inscreve no canal aí, tamo quase batendo um K200. Deixa o like aí e comenta, rapaziada. Não esqueça de se inscrever, muita gente aí tá entrando no vídeo, vendo o vídeo, mas não tá se inscrevendo, tá ligado? Não tá comentando, quer dizer. Comentar é muito importante, rapaziada. Comenta aí pra ajudar, beleza? Quero agradecer também ao Michael aqui, pra sua conta pra gente aí. Que a gente não tem essa arma aí, porque... Essa arma aqui é só pros ricos. Agradecer o mano aí. Quero que mande um salve, ele tá com nós aí hoje, filho. Aí sim. Não foi aquele salve mortão, caralho. Não, não. Na moral. Caiu um porto. De boa. O time dos caras parece ser fraco. Eu vi um carinha aqui. E eu vou pinar. Nossa, eu não pinei, viado. Que sorte, que sorte. Não, eu vou A, mano. Eu não quero IB, não quero IB. Eu não sou obrigado. Eu tô de C4, você me obedece. Eu tô de C4, filho. Ah, olha que beleza. Não. Se a gente ganhar essa gravando ainda, mano. Nossa, vai ser o suco, beleza. Depois de ter perdido umas 20 e ganhar essa ainda gravando. Minha Nossa Senhora. Aí. Coloquei PDP, já. Na moral. Vou amassar. Porra, falar não. Ah, mano, o moleque tava aqui no fundo A. Ah, fundo A, fundo A. Naquelas caixas, naquelas caixas pra direita. Ah, eu sou muito ruim. Vai tomar no cu. Não, só vamos. Bora roxar o B, bora roxar o B, time. Bora roxar o B, roxar o B, time. Roxar o B, time. Roxar o B, roxar o B, geral. Roxar o B. Ah, o time. Ah, o time. Ah, viado. Só eu que morro, mano. Braba. Só não posso entrar na smoke, senão o PC vai explodir. Caralho. Tu manja dos inglês mesmo, hein. Ratafoca. Essa daí foi a mais braba. Ratafoca. Puta merda. Ah, mano. Tanto aqui, ó. Nossa H, saca, 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 dad. Smokei ali, flechei ali. Abri mira aqui. Varei a caixa, matei ele. Caralho, meu susto. Que que é o moleque? Corre bem, corre bem. Oi, caralho. Caí, viado. Ah, defusor. Oxi. Ah, tinha um defusando. Achei que não tinha ninguém defusando, não, mano. Eu ia colocar a 30, aquela baita, ia ficar bicudando esse portão, velho. Nego ia ver merda, filho. Nego ia ver merda. Acho que o som tá alto. Onde? Não, eu que não vou dar a cara ali, porque eu já sou azarado, mano. Eu vou tomar uma bala pra aquele moleque ali. Porque eu não vou nem saber de onde veio. Calma. Ah, não. Eu morri. Não. 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 Vou bater a minha cara no teclado, viado. Não, não pode. Não pode. Não dá. Não vou jogar mais, não. Não. Coloquei a K pra ir pro B. Minha 4 pra ir pro B. Ah, não, viado. Tanto capítulo pra tu matar, você escolhe me matar, seu demônio do caralho. Ele colocou uma xereca no jutsu em mim, viado. Que me prendeu a ele. Tá maluco, velho. Mano, você tem que ver. Passou uns 30 no meio, viado. Ele esperou eu passar e me matou. Tanto moleque pra ele matar. Sem mãe do caramba. Aí, tem um moleque aqui, ó. Ah, não. Tô ouvindo errado. Onde, 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 onde? Vou matar, vou matar. Ah, viado. Mano, os caras só da H.S. Aí, caralho. Vocês são um bando de demônio, viu? Cabrinho, seus... Tá sem mãe do caralho. 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 Tá sem mãe do caralho.